Se tem uma franquia de games que tem estado na boca dos gamers nos últimos anos, com certeza é Resident Evil. A franquia deu uma virada completa nos últimos anos, conseguiu ganhar de volta o respeito dos gamers, e depois de muito tempo, depois de muitas críticas, finalmente agora está tendo diversos momentos de glória, seja com o sucesso do Resident Evil 7, seja com a bomba que foi Resident Evil 2, e até agora o Resident Evil 3 Remake. Parece que a Capcom está acertando uma atrás da outra, e olha, de acordo com o vazamento de hoje, a gente tem uma notícia gigantesca, especialmente para nós brasileiros, que somos muito, mas muito fãs mesmo deste game. Galera, quem fala com vocês é online da Central, hoje estou aqui com o Waze, editor da Central, e hoje a gente vai passar para vocês essa notícia fantástica, que de acordo com o vazamento, a Capcom está trabalhando em um remake de Resident Evil 4, esse que é um dos favoritos dos fãs, um dos favoritos dos brasileiros que muitos jogam até hoje, agora vai estar finalmente recebendo um tratamento com a qualidade de remakes da Capcom, e se for verdade, cara, a gente pode estar esperando que isso daqui vai ser um projeto gigante, não é mesmo? Eu ainda não estou acreditando que eles vão fazer um remake do 4, cara. Depois de tanto remaster, tanto HD Edition, nossa, ao longo desses anos eles fizeram tanta remasterização no game, e agora vão fazer um remake do game, cara? Puta que pariu. Tipo, eu estou ansioso, não vou dizer que não é o meu jogo preferido da franquia, tá? Mas eu estou bem ansioso para ver o que vai acontecer, né? Com uma nova ringue, o que eles têm uma proposta nova aí, eu estou bem curioso para ver o que vai rolar. Exato, porque a gente tem bastante coisa para passar para vocês e a gente tem umas opiniões bem fortes, então a gente vai explicar tudo para vocês, vocês vão ficar sem isso que está acontecendo, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, essa notícia está saindo do website Video Games Chronicle VGC, e de acordo com fontes internas do website dentro da Capcom, a Capcom está trabalhando em um remake do RE4. Seria o estúdio M2, com sede em Osaka, no Japão, que estaria liderando o desenvolvimento do mais novo game da franquia, que seria novamente um remake, né? Então a gente já teve o remake do R2, do R3, que em 2019 e 2020 foram verdadeiras bombas, a qualidade desses jogos é impressionante. Nossa, eu fico feliz de ter começado a jogar Resident Evil com esses jogos, porque eu já comecei bem, né? Você já começou na nova atualidade, né? Você não foi progressivamente como a galera foi por aí, né? É, e aí depois que eu peguei esses novos, aí eu comecei a pegar desde o primeiro até o seis, já joguei todos com você, né? Porque, galera, se você não sabe, o Waze, ele é fanático por Resident Evil. A gente já trouxe, inclusive, ele aqui na nossa análise do R3, se é comendo que vocês assistam. Ele é fanático do Resident Evil, ele é o nosso especialista de Resident Evil aqui na central. Não é pra tanto. É verdade, você já jogou todos os Resident Evil, conhece toda a história, e você já foi speedrunner de Resident Evil por muito tempo, né? Então, o cara mancha de tudo. E é por causa do Waze que eu conheço tudo de Resident Evil hoje, entendeu? Tudo que eu conheço é graças a ele. E o que acontece? Como vocês sabem muito bem, né? Além da qualidade fantástica que a gente teve no 2 ou no 3, que foram os jogões do caralho, o remake, a maneira que eles trouxeram e modernizaram esses clássicos que ficam em jogos fantásticos, agora a gente vai ter aí informações que tá tendo um remake do 4, que, como vocês sabem, é um dos prediletos dos fãs, inclusive foi um dos que mais vendeu na história de toda a Capcom. E agora ele tá entrando em produção total, com uma janela de lançamento estimada para 2022. Então a gente tá esperando que em 2022 a gente já vai ter esse jogo em mão. Olha, de acordo com o vazamento, ele tá sendo desenvolvido e liderado pela M2, né? Que é um novo estúdio que foi fundado pelo ex-chefe da Platinum Games, que já trouxe franquias incríveis como Bayonetta e Mier Automata pra gente. Então agora eles vão estar liderando aí o remake do Resident Evil 4. E além disso, a Redworks também vai estar ajudando e dando recursos e desenvolvimentos significativos pra produção desse projeto. Ou seja, além de ele estar em boas mãos com o ex-chefe da Platinum Games, também tá recebendo todo o apoio dos responsáveis por Resident Evil 3 Remake. Então, cara, a gente pode esperar que pelo menos uma qualidade absurda esse jogo vai trazer, não é mesmo? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu sempre fico com o pé atrás porque, sinceramente, vamos lá. A história de Resident Evil 4, ela sai muito fora da linha. Tipo, são as plagas, sabe? Tipo, não tem mais zumbi. Vira uma coisa meio, sei lá, Devil May Cry, sabe? Fica muito fora da casinha, sai muito fora da rota. Então assim, eu tenho um pouco de medo do que eles vão fazer. Espero que eles dêem a volta por cima e façam algo direto da franquia, original. Que eles mantenham isso. Mas eu não sei o que esperar. Eu fico com o pé atrás. Principalmente agora com o lançamento do Resident Evil 3 Remake, que eu tava esperando muito, muito mesmo. E infelizmente me broxou pra caramba. Então eu vou ficar com o pé atrás dessa vez. Olha, mas eu digo assim, independente disso, eu digo assim, a questão, sabe? A questão de qualidade de imagem, gráficos, gameplay. Ah, isso sim. Acho que isso daqui vai ser entregue, é isso que eu tava falando, sabe? Ah, mas provavelmente vai tá na Rengine e tudo mais. Então vai tá bonito pra caralho, velho. Graficamente, nossa, tá um estupro. Tá um estupro. Eu acho que pelo menos qualidade vai ter. Agora, se realmente vai ser bom ou não em questão, como você falou, de história e outras coisas, aí a gente vai ter que descobrir, né? Porque, por exemplo, esse remake teve a bênção do diretor original, que é o Shinji Mikami, que criou a franquia Resident Evil. Ele que é o criador de Resident Evil, dirigiu o Resident Evil 1, 2, 3 e 4, né? E, cara, ele não vai dirigir esse novo remake. Ele recusou essa abordagem, recusou essa proposta, mas ele forneceu conselhos da direção, né? Então, assim, também a gente não podia esperar que ele ia voltar depois de todos esses anos, porque agora ele tá muito dedicado no projeto novo dele, que é o Ghostwire Tokyo. Aquele jogo lá de pessoas desaparecendo, que foi anunciado na E3 da Bethesda. É, que eu tô bem ansioso, por sinal. Então, a gente não pode esperar que ele também fosse juntar, né, pra fazer esse projeto. Mas só o fato dele tá, tipo, dando conselhos, provavelmente vai dar umas dicas, provavelmente vai opinar, já é bom, porque, porra, quem é melhor do que o diretor original pra poder dar pitaco nesse remake, não é mesmo? É, realmente. Quem é melhor pra dizer que o próprio criador, né? Exato. É, então, eu espero que o game seja bom, mas, assim, eu nunca levo muito pelo lado do gráfico, então, tipo, eu levo mais pela história. Acho que a galera em si leva mais pela história, porque, tipo, tem um carinho muito grande pelo jogo. Principalmente a galera que já jogou o original. Então, eu espero que eles façam um bom trabalho dessa vez, e que eles não façam cagada, meu, porra. Eu, sei lá, meu, a primeira vez que eu joguei Resident Evil 4, eu fiquei, tipo, falei, porra, mano, As Plagas, mano, é um dos seres humanos ali, meio que dominado por um parasita, tipo, what the fuck, mano? Saiu muito fora da casinha, mas espero que eles arrumem isso dessa vez. É, vamos ver, porque, olha só, isso aqui não é só um projeto ruchado que nem foi o R3, né? Tipo, o R2 tem uma qualidade absurda, todo mundo bateu palmas. E ele chegou agora no R3, tem qualidade absurda, tem os gráficos, tem tudo bonito. Só que ele é muito curto, né? Cortaram muitas coisas, tanto é que esse foi o grande motivo de todo mundo ter criticado, e você ter se decepcionado, eles cortaram fases inteiras. Só que, dá pra ver que o R3 foi ruchado, o remake do R3 foi, tipo, feito meio nas coxas em relação ao R2, pelo menos, né? E esse projeto do Resident Evil 4 remake, de acordo com as informações, ele tá sendo preparado, tá sendo composto desde 2018. Então a gente já tá falando de mais de dois anos de preparação desse projeto com ex-funcionários da Platinum Games e da Capcom. Então, assim, com certeza é pra esse projeto ser muito maior que o R2 e o R3 juntos. se bobear, né? Pra ser uma coisa bem feita mesmo. E também não é pra menos, né? Como você falou, um dos games mais importantes, não só da Capcom, não só da franquia Resident Evil, mas no mundo dos games, né? O Resident Evil 4 que foi lançado, por exemplo, em 2005, ele mudou o mundo dos games de ação em terceira pessoa pra sempre, né? Tanto que ele foi o mais vendido em toda a franquia, né? Exato, ele totalizou mais de 7.5 milhões de cópias vendidas, foi o recorde na época dele e até hoje ele é muito jogado. A gente vê galera brasileira, internacional jogando até hoje, fazendo speedrun, baixando mods. Mods dá muito ainda de R4, né? Então, assim, é um favorito. Também foi lançado pra Play 2, né? Todo mundo jogou Play 2. Sem falar também que ele é um jogo muito longo, né? Ele é um jogo bem longo, é por isso que eu acredito que ele esteja nesse projeto há bastante tempo. E eu acredito também que ele vai ser longo novo. Desde 2018, porra, eles vão entregar um jogo longo aí. Vai ser gigante, né? Aham. E cara, é legal ver que, tipo, esse é o primeiro jogo de Resident Evil, assim, mainstream, né? Da franquia principal, que teve a câmera em terceira pessoa. E ele foi o jogo que basicamente botou a terceira pessoa no mapa, né? Porque depois disso daqui, cara, ficou muito popular, ficou muito padrão. Então, todo mundo colocar câmera em terceira pessoa desse jeito. E no remake, eles tinham essa câmera em terceira pessoa. E agora a gente tá vendo o quadro que foi o primeiro a ter essa câmera em terceira pessoa. Então, é, tipo, engraçado. As gerações agora que estão colidindo, né? Dessa vez. É, agora eles estão chegando no ponto, né? Exato, é engraçado. E, cara, além de todo o peso da série, tem a questão da história, né? Eu acho que a parte da história é a mais importante pra gente debater aqui. Porque o que acontece? O jogo é do caralho, o jogo é grande, o jogo tem muito conteúdo e é muito impactante. Sim. Ele é um jogo muito importante pro mundo dos games. Então, esse remake vai ser muito pesado. Vai ser muito importante pra Capcom. Isso daqui vai ser uma pilha de dinheiro. É tipo fazerem um remake, um remaster do Need for Speed Underground 2. Todo filha da puta vai comprar. Aqui é a mesma coisa. Todo mundo vai comprar o remake do Resident Evil 4. A questão é, o que eles vão fazer pra, talvez, consertar os erros? Por exemplo, você é uma crítica muito e eu concordo com você. Mas eu não gosto da história do Resident Evil 4. Assim como vocês, também não acha boa a história do Resident Evil 4, né? Ela é bem construída, ela é bem trabalhada. Ela tem bastante files explicando de onde que vem as lá as plagas e tudo mais. Aí sai muito fora da rota, cara. É zumbi, mano. Resident Evil é pra ser zumbi, velho. É pra ser um vírus, não um parasita, velho. Que veio de uma mina, tá ligado? É um parasita que veio de uma mina, impregnou e infestou na vilinha, na Espanha. Tipo, what the fuck, cara? E eu acho que o pior pra mim é as viagens. Tipo, cara, eu joguei os Resident Evil e tal. Aí quando chegou no 4, você tava me contando? Mano, o que que acontece no 4? Tipo, tem um Napoleão, um anãozinho que, tipo, tem 200 anos de idade. E ele tem uma estátua gigante que se move. E aí tem um bicho gigante que é, tipo, um ogro de 3, 5 metros. É o gigante. Porra, mano, o Resident Evil 4 foi tanta baboseira que adicionava, foi tanta coisa louca. Porque do 1 ao 3, tinha um nível de viagem? Tinha. Porra, não existe zumbi, não existe tyrant, não existe essas porra. Mas porra, botar um gigante, botar um bicho de 200 anos de idade que parece o Napoleão da Bonaparte. Porra, velho. O Leon dando pirueta, dando capoeira lá. Mas o Leon dando pirueta, tudo bem. Ainda não tem que engolir, velho. Mas, porra, pega o Salazar, velho. Um anãozinho, uma criança que tem mais de 200 anos de idade, velho. O Leon também arremessa a faca, certo? Na mão do moleque. Puta, mano. É muita viagem. Eu não gosto também da história do R4. Pra mim, a partir do R4 começou a virar festa. Você lembra a parte do castelo que você descia e ia pras minas na parte do castelo? Tinha aquele carrinho. E uma área gigantesca, desnecessária. Ô, sinceramente, eu gosto de um jogo longo, mas aquilo lá é muito desnecessário, né? Nossa, mano. É muito desnecessário aquilo lá, velho. Inclusive, você tinha até citado que a produção original desse jogo não era nem pra ser Resident Evil. A produção inicial, ele era pra ser um Devil May Cry que acabou se transformando num projeto de Resident Evil 4, né? Você pode ver que o Leon, ele tá meio dando pirueta, a história, o ambiente, parece muito com o Devil May Cry. Não tem nada a ver com Resident Evil. Então, tipo, a franquia deixou de levar ali, mano. Porque eles tinham uma proposta de Devil May Cry e aí, do nada, virou Resident Evil, entendeu? Então, tipo, você vê que nesse jogo as coisas começaram a desandar, a história fica muito diferente. E, assim, eu não tiro o mérito da história, porque eu não gosto, mas eu entendo quem gosta. Mas eu acho que o grande motivo de R4 ter vendido pra caralho não foi a história. Não. Não foi a Ashley. Ninguém gosta da porra da Ashley. Ninguém gosta dessa chata do caralhinha. Ninguém gosta dessa porra. Eu acho que a galera gostava de R4, de H2O, por quê? Por causa da terceira pessoa. Então fica aquela questão, mano, será que, tipo, eles vão inovar o bastante, que nem for no 4? Ou esse daqui vai ser só um pacote de textura mesmo? O que eles vão fazer pra diferenciar do original, cara? Bom, vamos tirar o Salazar, vamos tirar as piruetas, vamos tirar o El Gigante, vamos tirar todas essas putarias. Vamos fazer, sei lá, um zumbi meio parasita. E é isso, cara. Mantém a história. Mantém que a Ashley foi raptada por, sei lá, alguns mercenários aí. Tá tudo certo, pronto. Tá um ótimo jogo. Tipo, sei lá, em questão de gameplay, eu não consigo ver muito espaço pra, tipo, mudanças, tá ligado? Não consigo pensar em coisas novas que eles vão adicionar. Eu acho que o único espaço mesmo que dá pra fazer muita coisa diferente, que nem você falou, é a história. Por mim, tinha que cortar essa porra do Salazar, tinha que cortar um monte de coisa que tem aqui e deixar ele mais realista. Eu acho que essa é a graça do R2 e do R3 Simake. Era tão absurdamente realista e grotesco de real que dá um terror. O R4 não dá medo, não dá terror, mano. O R4 é só o jogo de ação, Michael Bay e piu piu piu. Ah, mas sei lá, nenhum Resident Evil em si é pra dar medo, terror, cara. Porra! É que eu jogo desde pequenininho, então eu acho que... Ah, você não sente medo. Eu não sinto medo. Mas sei lá, mano, eu acho que realmente não é um jogo necessariamente, o foco deles é o terror. Acho que eu necessariamente é tipo aquele Super Bowl Horror, saber economizar sua munição, lidar com certos momentos e é isso, cara. Eu acho que não é tão ligado a terror, assim. É que, sei lá, cara, eu gosto tanto do... eu gostei tanto da atmosfera do 2 e do 3. Do 7. Do 7. O 7 eu me caguei, foi um dos melhores jogos que eu já joguei, tá ligado? O 7 que eu digo que é um jogo de terror, cara. Até aquele eu me caguei, velho. Aquele eu me caguei. E aí você chega, tipo, agora no 3. O 3 foi por ação, tá ligado? Eu acho que o 4 também. O Resident Evil 4 é um jogo de ação, não é um jogo de terror. Não, mas vai ser um... Eu tenho em mente que vai ser um jogo de ação. Pode esperar. Eu queria que ele me desse medo também. Eu queria que, sabe, eles voltassem pra raiz. Sei lá. É aquela coisa. Eu só espero que nesse remake tenha qualidade, mas que eles façam algo de novo, tá ligado? Eu espero que eles tragam mecânicas novas, porque, pô, fazer a mesma coisa de 70 anos atrás é fácil. Quero ver e inovar, né? E eu queria que eles consertassem a história, porque, pô, a história do Salazar não me desse, mano. No final, aquela perseguição lá de helicóptero, minigun, tudo explodindo. Parecia que tá no... Mano, aquilo lá não me importa, tá ligado? Aí ele explodindo a ilha... Não, não dá. Pô, eu acho que tá na hora da Capcom aproveitar essa oportunidade. de corrigir alguns erros. Nada de Devil May Cry, nada de direção baseada em capoeira. Deixa o Leon realista, entendeu? Faz a Ashley... Você vai ver, eles vão fazer ele dando capoeira. Você vai ver. Você vai ver. A Jill já tá dando capoeira, já tá fazendo a esquiva. Meu Deus. Olha, eu só queria ver o Leon não dando capoeira, o Salazar não aparecendo, e a Ashley com um balgag na boca pra ela parar de gritar toda hora. Chata pra caralho. Olha, de qualquer maneira, de acordo com esse vazamento que tá, né, dando muitas informações, é esperado, então, que a gente vai ter um R4 aparecendo aí em 2022. A gente até viu umas coisas parecidas no R3, né, que no R3 se make agora, o Nemesis tava botando, tipo, uns bichos parasitas em alguns zumbis, lembra? Quando o Nemesis aparece, tem uns bichos parasitas que tenta, tipo, literalmente comer a sua cabeça e se infiltrar no seu corpo. Então, assim, dá pra ver que eles já estavam caminhando pra uma coisa dessas. O R3, inclusive, tem Quick Time Event, né, o remake teve Quick Time Event, então... Ah, mas é... Nossa, bem pouquinho. Não, é pouco, mas você vê que, tipo, eles já tão adicionando essas coisas que são elementos muito fortes no R4. Então, tá tudo realmente encaminhado pra o próximo remake ser do Resident Evil 4. Eu fico triste porque eu queria um remake do primeiro jogo. Eu também queria, que é meu favorito. Também queria muito ver uma reimaginação do primeiro, só que agora moderno em terceira pessoa, mas vamos lá, né, a Capcom vai explorar essa mina de dinheiro infinito que vai ser o remake do 4, a galera vai curtir, e eu espero que ele tenha a mesma qualidade, se não o melhor. Bem, eu só sei que eu tô ansioso, eu tô curioso, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo, provavelmente são fãs também, qual que é a sua opinião? O que vocês acham que a Capcom vai entregar com o R4? Você acha que vai vender que nem água? Sim ou claro? O que você acha que eles vão mudar também? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro da franquia Resident Evil, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o Ace, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!